Como é a vida de uma pessoa cuja atividade principal é cuidar da vida de outras pessoas? Essa pergunta quem vai responder é o Dr. Daiton Gomes Fernandes, que apesar de ter apenas 40 anos de idade, é um dos cardiologistas mais respeitados e procurados de toda a região. Com vocês, o depoimento do Dr. Daiton. Sua especialidade é tocar corações. Dr. Daiton, como um dos médicos cardiologistas mais consultados da cidade, como é conciliar isso com a vida do cidadão? Ser pai, ser chefe de família, ser marido, enfim, ter amigos, conviver com um relacionamento onde você nem sempre pode marcar um programa com a devida antecedência? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, seria aquilo que você faz com amor, aquilo que você gosta de fazer. Desde que você faça nesse sentido, você consegue superar várias dificuldades, vários momentos em que você tende a ter a sua família em sacrifício. E também, desde que haja também uma compreensão em relação à esposa, aos filhos, você consegue. O errar é humano, não é evado para atividade médica. Como é carregar esse peso de ser infalível? Bom, de um modo geral, o que existe em termos de pensamento seria isso aí. Acho que, em primeiro lugar, você deve fazer aquilo que a sua consciência lhe convém. Desde que você faça o que você está pensando que é certo, o que você está achando em termos da melhor conduta, é o que é mais importante. E que conselhos que o médico Dayton dá para o cidadão Dayton para que ele tenha uma vida saudável? Eu acho que deveria dedicar um pouquinho mais para a família, apesar de que sempre a gente procura fazer, ter uma vida com muito lazer, ter uma vida em que você possa tirar sobrecargas do dia a dia. Como cardiologista, você está frequentemente convivendo com a morte. Muitas vezes, com a perspectiva clara de que ela vai ocorrer dentro de muito pouco tempo, com pessoas que acreditam e confiam em você. Você carrega esse peso para casa ou você consegue deixá-lo no consultório? Geralmente, existe um pensamento que o médico acostuma com os momentos difíceis, isto é, acostuma com a morte. Mas não é dizer que nós acostumamos. Nós procuramos enfrentar uma situação de uma maneira que a gente possa oferecer segurança, que possa oferecer tranquilidade. E sempre que possível, eu procuro evitar de levar certos problemas, certos momentos desagradáveis dentro da minha profissão para dentro da minha casa. Na hora do aperto, você confia só nos remédios ou você sempre pede uma ajudazinha para a fé? Não, eu sou religioso, sou católico, tenho fé. E eu acho que existem as coisas materiais que nós conseguimos superar. Mas existe a ajuda lá de cima, que eu acho que é imprescindível. E sempre que posso, recorro ao lado dela. Apesar de que constantemente, mesmo nas horas fáceis, eu gosto de sempre ser auxiliado e pedir a orientação diante de qualquer situação. Qual que é a receita do médico para uma vida filhês? Em primeiro lugar, eu acho que a pessoa tem de viver bem. Tem de viver bem materialmente, viver bem espiritualmente. Tem de estar muito bem com você mesmo. Isso aí são as coisas que cada um sempre tem de procurar. Agora, em relação à parte médica, é muito importante ter as suas horas de lazer, ter a sua atividade física mais ou menos constante, procurar ter uma alimentação saudável e sempre que possível evitar as tensões, evitar os estresses profissionais ou, se possível, procurar da melhor maneira contornar essas dificuldades.